RKA4JL Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a conquista do ambiente terrestre. A conquista total do meio terrestre se deu a partir dos répteis. Os anfíbios conquistaram parcialmente o ambiente terrestre, porém, eles ainda dependiam da água para a respiração cutânea, porque a pele deles precisa estar sempre úmida para que ocorram as trocas gasosas. E eles também dependem da água para a reprodução. Já os répteis conseguiram uma total independência do ambiente aquático. Para isso, houve uma modificação na pele. A pele dos répteis é composta por escamas. Dessa forma, eles não perdem muita água para o meio. Porém, como a pele é revestida por escamas, não tem como as trocas gasosas serem feitas através dela. Por isso, os répteis também desenvolveram pulmões, que são importantes para a conquista do meio terrestre. Além disso, a reprodução dos répteis também é bem diferente da dos anfíbios. Então, vamos entender um pouquinho como é essa reprodução? Os répteis possuem fecundação interna, ou seja, a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea, o que é uma vantagem para a independência do ambiente aquático. Além disso, os répteis também colocam ovos, que são revestidos por uma casca, o que impede que o embrião perca água para o ambiente. E essa casca é porosa, o que faz com que o embrião, apesar de não perder água para o ambiente, consiga respirar, consiga realizar trocas gasosas. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre como é a estrutura desse ovo. Aqui na letra A, nós temos o embrião, propriamente dito, o embrião. Na letra B, nós temos o saco vitelínico, que é por onde o embrião se alimenta. Na letra C, nós temos o alantoide, que é uma bolsa que coleta a excreta do embrião. Na letra D, nós temos o córion, que é por onde o embrião realiza as trocas gasosas. E na letra E, nós temos a casca do ovo, que impede que o embrião perca muita água para o ambiente. Agora, nós vamos ver exemplos dos répteis que realizam esse tipo de reprodução. Um primeiro exemplo são as tartarugas. Aqui nessa figura, nós não conseguimos ver os ovos, porque eles ficam escondidos embaixo da terra. Isso porque as tartarugas não possuem cuidado parental. Então, as fêmeas escondem os ovos embaixo da terra. Aqui nós vemos uma serpente nascendo. O segundo exemplo são as serpentes. As serpentes, algumas possuem cuidado parental e outras não. Porém, os ovos não ficam enterrados. Então, aqui nós podemos ver o ovo da serpente. E o último exemplo que nós vamos falar é o do jacarés. O jacarés, a maioria deles possui cuidado parental. Ou seja, a fêmea cuida tanto dos ovos quanto dos filhotes. Os jacarés também não enterram os seus ovos. Então, nós vemos aqui um filhote de jacaré nascendo do ovo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau!